Olá, bom dia pra você, uma excelente quinta-feira pra você que nos acompanha aqui de toda a região. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E olha, quero te lembrar, hein, que a partir de segunda-feira, agora, você que tá ligadinho no SBT e você, a gente vai almoçar junto. Sabe por quê? A gente vai mudar de horário. O programa vai ser a partir do meio-dia, ok? Segunda-feira nós temos um novo horário, uma mudança de grade no SBT interior, diversos programas vão ser alterados, você fica ligadinho aí nas nossas redes sociais pra você não perder o seu programa favorito e também, lógico, né? Eu quero ter a sua companhia aqui também, segunda-feira, a partir do meio-dia. E olha, hoje comecei meu dia diferente, bem gostoso, fazendo uma gravação aqui na Represa de São José do Rio Preto. E eu preciso falar, gente, que cidade linda, né? Que cidade linda que a gente vive. E a hora que eu fiquei ali parada por alguns minutos, eu consegui ver que a gente é tão rodeado pela natureza, tão gostoso, né, morar aqui. E às vezes na correria do dia-a-dia, tem gente que, ó, passa rapidinho ali na represa, nem olha pros lados. E hoje que eu parei e olhei, eu vi quanta natureza, quanto bichinho lindo, quanta ave bonita, as capibaras, né, gente? Sensacional. Adoro, tô super feliz de ter toda essa natureza assim pertinho da gente. E como é bom, eu acho que a gente tem que valorizar todos os dias. E a gente valoriza quando a gente escolhe onde a gente vai morar, não é verdade? Escolha de vida. E é esse o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, sobre a compra do seu primeiro imóvel. Você vai tirar todas as suas dúvidas do que é melhor fazer nessa época. Veja só. Quando a gente vê esses projetos assim, né, todas essas perspectivas do apartamento, do primeiro apartamento, é realmente a palavra que vem na cabeça, sonho. E é isso que a gente vai conversar hoje, pra você realizar o seu sonho sem susto e com os pés no chão. Eu já estou aqui com os nossos convidados. Tiago Ribeiro, ele é diretor do Secov, que é o Sindicato da Habitação, e também o Júlio Prado, diretor executivo da Tarraf. Bom dia pra vocês. Bom dia. Obrigada por terem vindo. Bom dia, Mila. Bom dia a todos. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. É isso aí. Quando a gente fala de sonho, né, não tem como não falar. O primeiro imóvel, por mais que a gente diga que é um investimento, é o quê? É uma realização, em primeiro lugar. E eu acho que é uma compra emocional. É uma compra de realização do ser humano, né? Principalmente, acho que no Brasil temos isso, né? Pra se dar bem na vida, a gente tem que ter uma casa própria. Às vezes, não é nem tão bom financeiramente, mas eu acho que a gente tem que ter por uma questão de segurança, por uma questão de realização pessoal, de falar, puxa, estou tranquilo, saí do aluguel, comprei o meu apartamento, comprei a minha casa. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Tirar todas as dúvidas de quem está em casa, de quem quer comprar o primeiro apartamento, saber todas as novidades aí do mercado, né, que eu estou sabendo que tem muitas. Então, a gente pode começar por aí. Olha, quem está em casa pensando, Tiago? Quero sair do aluguel, quero comprar o meu primeiro apartamento. Primeiro passo que essa pessoa tem que ter, além de saber que tem que ter o valor. A pessoa tem duas opções, né, Mila? A primeira opção é os imóveis novos, né? Que você tem uma facilitação de fluxo de pagamento. E dependendo da quantidade de valores que ela estiver disposta para adquirir o imóvel, ela pode até comprar um imóvel já pronto. Então, depende muito desse panorama, da condição financeira e da condição de renda da pessoa. Entendi. Tem que fazer essa análise de cara para saber qual é o melhor caminho. Correto. E quem que ajuda essa pessoa a fazer essa análise se ela não entende do mercado imobiliário? A própria imobiliária ou os próprios corretores? Ela tem que procurar um corretor de confiança e essa pessoa vai estar indicando o melhor caminho para ela. Muito bem. E olha, gente, o que será que mudou, né, quando a gente pensa em adquirir um imóvel? Será que é a falta de crédito? Está influenciando aí na compra? Então, a gente vai dar uma olhadinha. A gente tem uma entrevista muito bacana a respeito de como está o mercado imobiliário agora. A Tati conversou com o presidente do Secov sobre essa crise que tanta gente fala, né, e os empreendimentos voltados para o público jovem também. Veja só. E para falar sobre investimento imobiliário para jovens, pessoas solteiras, que com certeza hoje têm procurado muito mais, eu estou aqui com o Flávio, que vai nos explicar que o mercado imobiliário tem sim investido neste público, Flávio. O papel do empreendedor imobiliário é antecipar tendências. E a gente percebe a quantidade de jovens e de pessoas que começam a morar sozinha. Tem crescido muito os domicílios unipessoais, aquele em que a pessoa mora sozinha. Então, para atender isso, o mercado acaba ofertando bastante esse tipo de imóvel. Em São José do Rio Preto, já vem alguns anos, isso já é uma tendência aqui de Rio Preto, mas isso é uma tendência também, vamos dizer assim, no próprio país como um todo. E quando falamos em crise, nesse ano principalmente, acaba afetando no ramo imobiliário, principalmente para esse jovem que deseja fazer o investimento? Na verdade, o melhor momento para uma compra é o momento que tem menos pessoas querendo comprar e mais pessoas querendo vender. As negociações boas acontecem nesse momento. E é uma boa oportunidade sim para aquelas pessoas que têm a renda, que encontram o seu imóvel, o melhor momento para realizar o sonho da casa própria, esse período que a gente está vivendo de dificuldade econômica. E por que, gente? Por que é nesse período de dificuldade econômica, como ele disse, que às vezes a gente consegue fazer um bom negócio? Hoje o que acontece? O mercado está mais equilibrado. Então, você tem um equilíbrio maior entre a oferta e a procura. As pessoas, como você falou, é um sonho. Quem casa, quer casa. Então, isso é uma situação natural das pessoas quererem constituir família, querer morar sozinha. Muitas vezes os próprios pais ajudam inicialmente. Como o Tiago falou, você tem uma poupança quando você se programa para comprar um imóvel. Isso é muito importante. Muitas vezes os pais ajudam. E essa pessoa consegue realmente ter um bem, que é um patrimônio. É diferente de uma outra aquisição que você tem. O imóvel, ele é um patrimônio. Então, isso é importante para a pessoa constituir início de carreira, início de vida. Então, realmente, hoje nós temos um momento muito propício em função desse equilíbrio, que é um pouco diferente de outros mercados. Em alguns mercados, esse desequilíbrio aconteceu. Todas as empresas começaram a lançar uma quantidade muito grande, até maior, que a própria absorção, que o mercado poderia adquirir. E isso é ruim. Agora, a nossa realidade aqui é esse equilíbrio. Entendi. E qual que é a melhor escolha? Vamos dizer, qual a diferença de uma pessoa optar por comprar um apartamento na planta ou a comprar um apartamento já construído, mas zero, ou comprar um imóvel usado? As vantagens, por exemplo, de um novo, é a qualidade, né? Apartamento novo vem com toda a tecnologia, vem diferenciado. diferenciado. A questão maior em relação à compra é a questão do fluxo de pagamento. Quando você compra na planta, você tem uma facilitação para isso. Quando você compra já pronto, você tem que desembolsar um certo capital, porque realmente tem aquelas dificuldades na parte de financiamento que já é absorvida na parte de lançamentos já. E isso também acontece no imóvel usado, porque dá na mesma. Além de você ter que ter ali o dinheiro, você ainda não está pegando alguma coisa tão moderna, muito bem. A gente vai falar daqui a pouco a respeito do financiamento, que é um detalhe que muita gente tem medo. Não é verdade? Mas antes, eu quero falar com você. Olha só, você está ligado, né? Que vai ter a Expo Aracatuba daqui a pouquinho. E que tal você ganhar convites para o show mais requisitado que é do Wesley Safadão? Olha, é simples, hein? A gente vai te presentear. Fácil. Presta atenção. Basta você ir lá na nossa fanpage SBT e você interior e responder no post, que é esse aí que você está vendo, por que você merece ganhar um par de ingressos no Camarote Brahma. É, não estou falando de pista não, gente. Estou falando do Camarote Brahma para o show do Wesley Safadão na Expo Aracatuba. Vai lá, responda a frase mais criativa. Não adianta botar texto comprido não, hein? Tem que ser criativo. Leva para casa os ingressos. O sorteio será amanhã aqui no SBT e você. Então corre lá, vai agora na nossa fanpage facebook.com.br SBT e você. Procura o post, hein? Post do Wesley Safadão. Coloque a sua frase bem criativa e que tal, hein? Você no Camarote Brahma na Expo Aracatuba. Amanhã a gente te presenteia, ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o SBT e você. E olha, até o dia 10 de julho, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto conta com mais uma super atração para os seus clientes. Para você que é apaixonado por carros, gente, você tem que dar uma passada lá, não perca porque esse evento está demais. Dá uma olhada na imagem. Em parceria com o Super Carros, maior parque temático de carros do país, o Shopping traz uma exposição inédita para a cidade com oito carros famosos, automóveis de luxo, super esportivos. Entre as estrelas dessa exposição destacam-se duas Ferraris, um Porsche Cayman, uma BMW, um Mustang, um Mitsubishi Lancer e um incrível R8 dourado da Audi. O público poderá conhecer de perto cada um deles, fotografar e no final será presenteado com uma lembrança especial para levar para casa. Uau! Cada carrão você não vai perder essa, né, gente? Não é todo dia que a gente consegue chegar perto de um carro desses. E o melhor, o evento é gratuito, permitido para todas as idades. A exposição Super Carros acontece na Praça de Eventos no piso térreo do nosso shopping Iguatemi Rio Preto. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só acessar iguatemi-riopreto.com.br ou então nas redes sociais do shopping, ok? E a gente continua falando aqui sobre o mercado imobiliário. Eu estava falando do financiamento, Tiago, que o financiamento é onde o bicho pega, é onde a pessoa fala, ai, 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 vou entrar num financiamento aí de 20, de 30 anos, e se eu não aguentar pagar, e se eu perder o emprego, e se a parcela fica alta, tem um monte de e se, e se, porque as pessoas querem cumprir com os seus compromissos, né? Quando a gente compra imóvel na planta, geralmente a gente tem aquele valor inicial durante as obras, que, dependendo do apartamento, acaba sendo um valor mais interessante do que quando você entra para o financiamento, né? Como que a pessoa pode se preparar para a hora que ela migra e ela entra para o financiamento para ela conseguir honrar as parcelas dela? Realmente, Mira, tem que se preparar financeiramente e preparar documentalmente. Até a entrega da obra tem um período de preparo para isso. E com a facilitação do fluxo, como a gente já disse, ela tem essa condição do prazo. E no caso de uma perda de emprego, como tem tempo para entrega, você tem a valorização do bem também. Então, caso aconteça alguma coisa, ela pode estar repassando esse imóvel. Ela repassaria, tá? E você, Data Rafa, como que você enxerga essa situação? Complementando, o que a gente pode falar? Hoje, para você financiar um imóvel é em torno de 90%, 80% ou 70% que é financiado. Então, essa diferença, que é 10% ou 20% ou 30%, você tem que ter. Então, o imóvel, como a gente falou, é um bem durável que ele precisa estar se programando. Então, você conseguindo se programar, você consegue pagar esses valores de forma antecipada. hoje, os juros do mercado imobiliário é o menor que a gente tem hoje. Hoje, até algumas pessoas que têm financiamento imobiliário não é aconselhável, às vezes, até que está. Porque hoje, é preferível ela continuar com aquela que a gente chama de dívida boa. Sim, sim. O imóvel é uma dívida boa, seja pelo valor de juros, do próprio programa do governo que você tem juros até subsidiados e mais barato. Isso reforça ainda mais essa questão da pessoa poder financiar. Então, hoje, é a forma de poupança mais interessante, como a gente mesmo falou, que é a questão do patrimônio. Está certíssimo. Então, e com certeza o financiamento vai se adequar com a questão da renda. Então, você se programa porque esse saldo devedor, vamos chamar assim, que a pessoa fica, ele está compatível com a renda. Então, a pessoa pode ir numa imobiliária, ela pode ir num banco e tirar todas as informações que você consegue encaixar, porque a gente chama assim que é um conjunto de informações que a pessoa vai lá, se informa e se encaixa em relação à renda, em relação ao valor e é a melhor dívida hoje que você pode ter. Então, por isso que o nosso mercado continua, vamos dizer, aquecido, as pessoas continuam comprando. É uma dívida boa, gostei disso. Você está comprando o que é seu, né, gente? É o que é seu. E é isso que você disse, lógico, que é importante você se preparar financeiramente porque a gente está falando de um valor agregado alto, mas dá para fazer. Não é, gente? Dá para fazer a partir da hora que você se propõe, a partir da hora que você vai, que você negocia, e é o que ele falou, o financiamento vai se adequar à sua renda. Então, quer dizer, fica muito mais fácil, né? Porque tem gente que está em casa que fala, poxa, mas não, comprar uma casa, comprar um apartamento é muito difícil, eu nunca vou conseguir, né? E eu acho que não pode pensar assim, né? Porque o mercado está aí e justamente para ajudar e existem apartamentos de todos os valores, não é? Todo mundo consegue se encaixar. até hoje nós temos um país que hoje está estabilizado em relação à inflação, né? Isso favorece o mercado imobiliário e você poder se programar a longo prazo, né? Então, a gente teve essa situação e hoje ela é equilibrada e faz com que você consiga, né? Ter o seu imóvel, ter o seu patrimônio garantido aí nesse período. Perfeito. E olha, gente, comprar o primeiro apartamento faz parte de um sonho, né? Como eu disse no começo do programa para muita gente. E ao contrário do que se pensa, esse sonho está chegando cada vez mais cedo. Os compradores jovens estão aí dominando o mercado e olha, com muito foco e conseguindo chegar no seu objetivo. Veja só. E para ter uma casa ou um apartamento não pense que é algo rápido. É desta forma, ó. Degrau por degrau que você vai subindo até conquistar o seu grande sonho. E hoje em dia muitos jovens têm pensado neste investimento. têm feito este investimento. Por isso, nós viemos conhecer um jovem que acabou de adquirir o apartamento. Parece que não tem nem imobília ainda, mas ele já está deixando tudo do jeito que ele sempre sonhou. É o Luiz. Vamos dar uma olhada aqui. Campainha nova que ele já colocou. Vamos ver se... Olá, Luiz. Tudo bem? Como é que está? Tudo joia. Estou bem aí. Agora vamos conhecer o apartamento do Luiz. o seu sonho? Um sonho realizado, graças a Deus. Eu falei ali que não tinha nem imobília porque você está querendo deixar a tua cara. Como que é? Pois é. De quando comecei, do ano passado que comecei a comprar, tal, já estava planejando para deixar tudo do meu jeito, né? Ainda assim, é um investimento a princípio, mas para deixar tudo do meu gosto porque eu vou mudar. desde a parte da reforma que comecei e agora até na parte da decoração, acabamento e amobília. Aí é tudo um sonho, não tem como nem explicar. Claro que o Luiz fez questão de apresentar cada cantinho. Olha que até selfie nós fizemos por lá, no primeiro apartamento do jovem Luiz, local que foi extremamente desejado, sonhado e planejado. Ainda faltam os móveis, mas já a reforma a gente já deu uma melhorada, né, do que vem, tal, colocamos um piso do que eu queria, tal, a iluminação foi modificada, tal, a pintura, então, foi um começo, na verdade, de um sonho mesmo, né? Eu sempre quis o apartamento por conta disso, então eu sempre imaginei, falei, vou, vou morar num condomínio por conta da segurança. E segundo lugar, pela comodidade, né, o apartamento, o valor dele é menor, né, do que uma casa, construção e etc. Então, falei, vou investir no apartamento porque, de qualquer forma, se eu não puder morar, a gente aluga e continua o negócio do mesmo jeito, né? Muito bacana, acho que desde o primeiro momento, né, que a gente começa a assinar com o banco, toda aquela burocracia que existe por trás da documentação e a compra do apartamento, mas jamais, arrependimento nenhum, só alegria. E aí, Luiz, todo orgulhoso aí do apartamento, parabéns, viu? Parabéns mesmo, fico muito feliz por você, você merece, é como eu falei, com muito foco, a gente consegue chegar no nosso objetivo. E está acontecendo cada vez mais isso no mercado? Dos jovens comprarem seu primeiro apartamento, existe uma faixa etária, uma pesquisa sobre isso? Eu estava comentando, né, que a gente tem hoje uma situação de estabilidade econômica, inflação, etc. Então, o que aconteceu? As pessoas estão mais incentivadas a adquirir. Então, os pais, hoje mesmo, eles começam a fazer essa poupança, ajudam o filho a adquirir, né? E aí, quando chega na hora de fazer o financiamento, já vai direto no nome, né, do jovem, desse filho, né? Então, é uma forma que as famílias estão encontrando de dar esse pontapé. Antigamente, ainda tinha até aquela situação, ah, vou casar, vou comprar. Às vezes, a pessoa está na faculdade ainda, está estudando e ela já está comprando, né? Porque você consegue se programar, consegue se planejar e ela imagina que quando ela estiver já pronta para, né, mudar, etc., ela já andou um caminho, né? Então, isso está acontecendo e é bastante importante, aí, bastante legal isso que está acontecendo. É, bacana mesmo. E mudou, né? Mudou o jeito das pessoas se relacionarem, né? As pessoas hoje estão casando mais tarde e antes se planejava a vida em dois. Agora não, né? Todo mundo planeja a sua vida primeiro, que é estar bem, para depois se unir com mais uma pessoa e é bem isso que você falou, né? É uma parte do caminho que já vai sendo eliminada, né? E os jovens, eles preferem que tipo de apartamento? Os menorzinhos, eles procuram o quê? Gosto do jovem. Procuram mais o que está adequado à sua realidade ou como o Luiz mesmo colocou no VT, se não funcionar para mim, tem como um investimento, porque o imóvel, basicamente, sempre é isso. Se você não for ter uso, você tem como ter uma renda com ele, obviamente. Então, é mais adequada a si ou, no propriamente dito, no aluguel. Olha só que bacana, né? Interessante. E eles honram com as parcelas direitinho e vai que vai. Isso, exatamente. E falando dessa questão da tendência, né? Realmente, os apartamentos, as unidades, elas têm uma tendência de ficarem menores, mais enxutas, com mais praticidade, né? Então, essa é uma questão de verticalização, às vezes, comparada com uma casa, que é a facilidade de você ter um lazer no térreo ou você ter um lazer na cobertura. Nós, né? Da Tarraf, tivemos um lançamento do JK, que teve essa tendência, são apartamentos a partir de 34 metros quadrados. A parte de lavanderia, ela está na área comum, né? A parte toda de térreo, você tem lá uma área comercial. O que as pessoas hoje preferem é isso, é facilidade e poder morar com praticidade, né? Não precisa necessariamente ser ambientes grandes, né? Então, é realmente uma tendência de outras cidades, como a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos aqui em Rio Preto. É, isso que eu ia falar para você, porque lá em São Paulo, né, preza-se muita mobilidade. Então, apartamentos como esse, os lofts de 40 metros, de 30 metros, em regiões, assim, centro, né, de São Paulo, ou bairros bem próximos ali à Paulista, né? É o que a gente mais vê, né? E lá acontece isso porque tem muita gente que não quer nem ter carro em São Paulo. Eu saio dali do apartamento, eu pego o metrô, eu tenho a mobilidade para a cidade toda, ao mesmo tempo eu tenho as áreas comuns que eu posso usufruir e tudo mais. Por que que esse conceito também veio para o interior? Então, no caso, já que aqui a gente tem mais espaço, né? Isso, mas o que acontece? No interior, nós temos uma vocação muito forte, a questão estudantil, né, e das cidades no entorno, né, Rio Preto e região tem mais de 100 pequenas cidades que usufruem de Rio Preto. Então, o que acontece? Esse pai que traz esse filho para estudar aqui, ele também não quer dar um já de cara um carro, etc, né? Então, o que ele faz? Ele pega e escolhe um local que seja próximo de onde ele vai estar estudando, onde ele vai estar fazendo a faculdade dele e essa mobilidade tem essa característica, não necessariamente por causa de um trânsito, né, mas sim por uma facilidade de você poder estar transitando entre o seu local de trabalho ou de estudo com a sua moradia, né? Então, isso é uma questão também do interior, mesmo não tendo metrô, etc. E você sente isso também, Você acaba que a procura dos estudantes, das famílias por conta das faculdades é grande? É muito grande, tanto na compra quanto no aluguel e aqui se pese, né, a questão do custo. Você tem os apartamentos mais compactos com esse condomínio-clube e tudo mais como o Júlio falou, justamente por isso. Você tem a manutenção do clube dividida pelos condôminos fica mais em conta, com mais unidades. Você compra, para adquirir esse apartamento, você vai desembolsar um capital menor do que você comprar um muito grande. Então, tudo isso é a tendência de mercado nacionalmente, não é só regional. Entendi, perfeito. É isso aí, daqui a pouco a gente vai tirar mais dúvidas. Se você aí está pensando em comprar o seu apartamento, pode mandar um WhatsApp para a gente, tá? Nosso canal direto é 17996197821. Mande sua pergunta, aproveita que eu estou aqui, olha, com dois caras que entendem do assunto, então você tira sua dúvida com a gente. E agora eu vou dar uma pausa e trocar um pouquinho o nosso assunto, porque eu vou chamar um quadro muito interessante que é o Oral Sim Responde. Você que está em casa e tem alguma dúvida a respeito de implantes, você sabe que o doutor Ricardo da Oral Sim é parceiraço aqui do SBT e você e é claro, ele vai apresentar a clínica e tirar também as suas dúvidas. Veja só, Oral Sim Responde. Olá, é um prazer estar com vocês aqui novamente, direto da nossa casa, da Oral Sim, respondendo as perguntas do pessoal aí de casa, ou que está na rua, ou que está no trabalho e vamos para a primeira pergunta. Oi, eu sou Lorena e doutora, eu queria saber como é feito o implante dentário. Olá, Lorena! Muito boa a sua pergunta, viu? O implante dentário é um tratamento realizado através da instalação de um pequeno pino de titânio e sobre esse pininho será confeccionada uma prótese, ou seja, a coroa, o dente propriamente dito. E é importante salientar que esse tratamento é realizado sem dor, sem sofrimento. Então você aí de casa pode ficar tranquila, você que perdeu um ou mais dentes terá condições de realizar o seu tratamento e sorrir feliz da vida. Olá, doutor! Meu nome é Rosimeire e eu gostaria de saber quanto tempo demora para fazer um implante dentário. Rosimeire, um tratamento com implantes dentários demora muito menos que você imagina. Ele pode levar alguns meses ou apenas 24 horas. É isso mesmo! Dependendo do caso e é lógico da indicação, uma pessoa que perdeu um dente pode chegar na nossa clínica e em 24 horas sair daqui com o seu dente prontinho. Oi, meu nome é Elaine e eu queria saber se implante dentário dói. Elaine, essa pergunta é muito importante porque quem quer sentir dor? Ninguém, não é mesmo, pessoal? Então aqui na OralSim você pode sim realizar o seu tratamento com implantes dentários sem dor e de uma forma tranquila para sair daqui com o seu implante dentário realizado, voltar a ter dentes fixos novamente e sem sofrer, que é o mais importante. Então você que deseja realizar a sua avaliação, você pode entrar em contato através do telefone 3363-3767 ou vir diretamente aqui na nossa clínica que fica localizada na rua Ondina número 259 na Redentora em São José do Rio Preto. Nós estamos à sua disposição com todo carinho porque o nosso carinho é construir sorrisos. Um beijo, doutor Ricardo, muito obrigada, viu, por todas as suas informações. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já e vamos falar do plano Minha Casa Minha Vida para você que tem interesse a gente vai explicar direitinho como funciona, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. E daí, a gente compra o nosso apartamento, a gente compra a nossa casa e depois a gente quer decorar, a gente quer deixar com a nossa cara, mas para tudo isso precisa economizar. Então eu vou te dar uma dica legal, hein? Olha, uma loja muito boa em São José do Rio Preto que já faz sucesso faz tempo na região de Aracatuba e agora aqui, duas lojas para a gente aproveitar. É a Giga, dá só uma olhada. Giga, repleta de opções e promoções, essa semana está impedível e produtos com até 50% de desconto. Etiqueta vermelha, metade do preço. Passa aqui e aproveita. Tem mais, hein? Dá uma olhada nesse prato térmico com rosca, tá saindo só R$ 13,99. Ainda tem tigela de 3,6 litros com tampa da Tritec, só R$ 9,99 e tem várias opções de cores para você. Vem também buscar o espelho da Triax, tá saindo só R$ 12,99. Se você quer mais opções e ainda mais facilidade na sua cozinha, vem buscar esse conjunto de 3 peças redondo da Biovita, só R$ 17,99. E para a gente encerrar, tem o sexto telado de 43,7 litros só R$ 24,99. É aqui na Giga, onde você faz a sua compra. José Foz, em Presidente Prudente, em Araçatuba, na Anitta Garibaldi, em São José do Rio Preto, na Voluntários de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Qualidade, ótimo atendimento e preço baixo de verdade, você encontra aqui na Giga. Aproveita. Obrigada, Mário. É verdade, viu? É uma delícia passear lá na Giga, você vai adorar, a loja é enorme, tem muita variedade e é claro que você vai economizar e deixar a sua casa com a sua cara, que é o mais legal. E olha, agora eu quero falar com você do nosso programa do dia 14. Gente, tá especial demais. Sabe onde eu fui? No Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo e fui recebida na ala residencial e bati um papo muito gostoso com a primeira dama, Lu Alckmin. Ela conversou sobre diversos assuntos, sobre os projetos sociais e sobre a vida pessoal também. Foi muito emocionante e a gente falou sobre as horas de lazer. Um pedacinho da entrevista só pra você ficar com água na boca. O que faz a dona Lu feliz? Você nas horas vagas, você é uma mulher conectada, você gosta de ficar na internet, você gosta de... Na hora de lazer, é viajar? Eu sou conectada, tanto é que eu tenho Facebook, Twitter e Instagram. Mas, mais pra divulgar o trabalho social, que eu acho que é importante as pessoas saberem o trabalho que está sendo desrealizado. Mas, assim, na hora de lazer, eu gosto de ler. Ah, é? Amo ler. E através da leitura, você se modifica a cada dia, né? É, a gente se modifica a cada dia mesmo, não tenha dúvida. E, olha, essa entrevista foi muito bacana mesmo, ela nos recebeu muitíssimo bem. E o programa, na íntegra, a entrevista completa, a gente vai mostrar dia 14 pra você. Combinado? Então, imperdível. E lembrando, né, que a partir do dia 11, que é segunda-feira, o programa já não é mais às 11 horas da manhã. O programa começa ao meio-dia e 5, ok? A gente vai almoçar junto agora. Passamos uma hora a mais aí. e quero a sua companhia do mesmo jeito, tá? Agora, vamos falar da Minha Casa Minha Vida? Muita gente quer comprar um apartamento, quer entrar nesse tipo de financiamento. Quais são os benefícios, os valores? Como é que funciona? Ira, é muito mais fácil pra adquirir no plano Minha Casa Minha Vida, lógico. Tem que seguir as normativas. Quem pode, né? O preço, por exemplo, em Rio Preto é até 215 mil. Certo. Tem subsídio do governo e tem juros reduzidos. Então, essa importância fica melhor e que cabe no bolso do cliente. Perfeito. Então, quer dizer que, primeiro, como que ele sabe que ele pode participar do Minha Casa Minha Vida? Primeiro, procurando um corretor de imóveis, né? Pra poder ver se enquadra no plano, obviamente, e a renda se comporta no padrão. Tá. Então, a primeira dica é essa. Vai. Deu certo isso, ele consegue entrar, ele tem o subsídio, ele tem tudo mais e com certeza fica muito mais fácil. Tá aí a dica, viu, gente? É facinho, facinho, facinho. Agora, você não sabe o que eles me contaram aqui no intervalo. Quantos apartamentos vendidos de um dormitório aqui em Rio Preto? Em quantos dias? Como é que foi? Foram 320 apartamentos em 20 dias. Você tem noção disso, gente? 320 apartamentos em 20 dias? Isso, em 20 dias. De um dormitório? Isso, é um dormitório. É um apartamento, como a gente comentou, né? Bastante prático, nesse caso aí que a gente tem o lazer na cobertura, uma piscina de borda infinita. É realmente um produto bem diferenciado, que é o que a gente fala. Hoje, o cliente, além de tudo, ele está mais exigente, né? Ele pega e conhece aquilo que está em outros mercados, em São Paulo e em Janeiro. E também aqui tem a mesma exigência. Então, nós lançamos esse empreendimento teve esse sucesso bastante grande, voltado para esse público mais jovem, para esse público que busca praticidade, próximo do seu trabalho, próximo do seu estudo. Então, realmente, Rio Preto já está no futuro. Já está no futuro. E você acha que vai crescer cada vez mais esse tipo de conceito? Você acha que vai verticalizar cada vez mais as cidades do interior, não só Rio Preto, mas as em volta, até por conta das faculdades, como você disse mesmo? Sim, isso é uma tendência mundial, você tem a questão horizontal das casas, mas todas as cidades, elas podem demorar um pouquinho mais ou menos, mas todas as cidades passam pela verticalização. Isso serve tanto para o jovem, como que, às vezes, aquela família mais madura, né? Às vezes, tem os filhos, os filhos começam a sair de casa, né? E ela também busca um imóvel mais prático, né? Então, a gente também, aqui em Rio Preto, está passando por essa situação, que algumas cidades do interior já passaram, que é essa questão também da pessoa ter uma casa muito grande, piscina, etc., e quer buscar um apartamento bem localizado, mais prático. Então, isso está acontecendo em Rio Preto e, com certeza, só tende a crescer esse mercado. Com certeza. Olha só que legal, né? As fases de vida, né? É, fases de vida. Que interessante isso, né? Você começa ali, você quer uma coisa pequenininha, depois você casa, a família cresce, você quer uma casa grande, depois você volta para o pequenininho, né? É mais fácil comprar dois já, né? Deixar, né? Para o filho, para o neto, depois você volta para aquele, né? Isso, exatamente. E me fala uma coisa, aqui em São José do Rio Preto, você sente que essa procura tem aumentado cada vez mais? As pessoas saem do condomínio realmente, como ele disse, com o espaço, com tudo, ou saem do aluguel e estão conquistando suas casas próprias? Essa realidade está aumentando? Está aumentando. O exemplo real que ele colocou, 320 unidades vendidas em poucos dias. Então, a tendência está sendo essa redução, porque as casas muito grandes para uma, duas pessoas, né? A tendência, então, é essa movimentação, sim. E na verticalização. Entendi, perfeito. E a procura que você sente lá, quando você tem um... só uma perspectiva ainda, só um projeto, né? Os corretores já estão atendendo no plantão de vendas, tal, não sei o quê. Existe um público que te procura, uma faixa etária, que procura mais os apartamentos, assim, que não tenho tanta pressa para mudar. Eu posso esperar ser construído e ir pagando a minha parcela e realmente com um caráter mais de investimento? É, a gente também tem o caráter de investimento, que a pessoa, como o Thiago comentou, são as pessoas que, às vezes, querem alugar no futuro. Como a gente falou, é patrimônio. Algumas pessoas, às vezes, compram uma unidade menor para depois já servir de capital para uma unidade maior, né? Então, isso é um movimento que tem no mercado. Agora, uma das coisas que é bastante importante no mercado imobiliário é a credibilidade. Então, empresas bastante antigas, consolidadas no mercado, isso serve tanto para as construtoras e incorporadoras como para as imobiliárias, né? O cliente, hoje, ele tem que adquirir um bem de longo prazo na confiança, né? Então, essa é uma questão que a gente preza bastante, né? E que é realmente importante para o cliente. Então, quando a gente fala de procurar o seu corretor de confiança, é realmente, é confiança. Não é uma coisa que a pessoa vai encontrar, essa pessoa, às vezes, ali no supermercado, etc. É realmente um mercado sólido, né? Então, as empresas que estão no mercado há muitos anos, elas conseguem fazer esse planejamento junto com o cliente porque ele está fazendo aquilo que eu falei, é uma poupança. Então, ele está pagando aquilo que ele não tem ainda. Isso você só faz com credibilidade e confiança. É, fica aí a dica, hein, gente? Fica a dica. Não vai cair na lábia de qualquer um. Às vezes, você não entende de questão contratual, você não entende de financiamento, você não tem a obrigação de entender de tudo isso logo de cara. Você tem que procurar uma empresa que esteja sólida no mercado porque o que a gente vê, né, por aí, lá em São Paulo, quantos e quantos prédios não foram entregues. Então, quer dizer, tem que ficar esperto, sim. Tem que abrir os dois olhos. E como é que faz para uma pessoa não cair em nenhuma pegadinha? E teve alguma mudança contratual, alguma coisa? Ou não, tá? O próprio corretor já consegue fazer tudo para quem vai comprar? Como o Júlio colocou, né, procurar empresas de confiança. A legislação, hoje, alterada do passado, tem uma segurança para esses imóveis novos, que é o patrimônio de afetação que garante uma segurança e estabilidade para a entrega do empreendimento. caso a empresa não consiga entregar ao banco, pode assumir o término da construção. Isso nos empreendimentos que possuem o patrimônio de afetação, que é uma segurança que a lei trouxe de um tempo para cá. É importante uma pessoa que compra um apartamento ou uma casa já fazer um seguro logo de cara? Você acha que isso é um fator primordial ou não? O seguro incêndio é fundamental. É importante. E a questão do seguro é de cada um o que tem de patrimônio dentro do imóvel. É, complementando, existe um seguro que chama prestamista. Quando você compra um imóvel que ainda você está pagando, o seguro prestamista é aquele para, no caso de invalidez ou morte. Também é uma forma de você garantir que caso aconteça alguma coisa, aquele seguro vai quitar aquele empreendimento. Então chama seguro prestamista. Também é bastante interessante na hora de fazer a aquisição do imóvel. você também poder ter o seguro prestamista. É uma segurança a mais, né? Isso, é uma segurança a mais. Muito bem. Nosso tempo acabou. E eu quero agradecer a vocês. Obrigada, viu, Tiago, por ter vindo. Obrigada a você. Obrigada aí por todas as informações. Valeu. E obrigada, Júlio, também por ter vindo. E sucesso. Que vem ainda mais 300 em 20 dias. Tá bom. Muito obrigado, Milo. Tiago, é um prazer. Prazer. Um assunto interessante, né? Porque tem que falar hoje em dia, porque isso aí, olha, está modernizando cada dia que passa, né? Muito bem. E você em casa, não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai falar de beleza. A gente tem dica de moda pra você também. E a gente volta já já. O intervalo é bem rapidinho. E é claro, né, que nós mulheres gostamos de ficar sempre elegantes. Não é verdade? Mas olha, o que faz um look ficar completíssimo é o sapato, né, gente? Vamos combinar. E que tal você comprar sapatos maravilhosos sem sair da sua casa? Dá uma olhada nessa sandália de bolinha que eu estou hoje. Olha a delicadeza. Sabe da onde é? Teteias.com.br. É teteias.com.br. Assim, ó, como está no seu vídeo com dois T's no começo. Um nome bem carinhoso. E olha só que graça essa sandália. E não tem só sandália lá, não, viu, gente? Tem sapato pra todos os gostos. E o melhor, são grandes grifes do sul. Então, quer dizer, além de lindos, eles são super confortáveis. Um luxo. Essa daqui eu não aguentei. Olha, mesmo a gente estando no inverno, eu achei ela uma gracinha. Eu falei, não, essa daí vai bem com tudo. Então, tá aí, ó, teteias.com.br. Eles fazem tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Entre no site agora, você pode entrar no seu celular mesmo, teteias.com.br. Esse nome carinhoso, gostoso. E você vai se apaixonar pelos modelos. Gente, tem cada escarpão lá. Vamos combinar. Depois você entra, dá uma olhada e me conta. Tá bom? E é lógico que a gente tem que falar de beleza, né? Além de sapato bonito, de roupa bonita. Quem é que não gosta de ver? Tudo muito bonito. E o nosso quadro, que tem aqui todas as quintas-feiras no SBT e você. Viva Bonita, fazendo muito sucesso. E dá uma olhada, porque hoje começa a segunda temporada e tem uma surpresa pra você. Veja. Olá! Olha só onde eu estou, em Aracatuba. Obrigada, querido. Tô ganhando um mimo aqui muito gostoso. Eu estou no salão da Wanda Arjona. Dá só uma olhada. Que belo salão. Você tem aqui todos os tratamentos maravilhosos. Só saem divas daqui. Mas olha, vou te contar que é muito mais que um salão, viu, gente? Aqui é o estúdio. É onde gravam os programas Viva Bonita que você confere toda quinta-feira no SBT e você. E eu vou interromper. Dá licença. Olá, olá, meninas. Cheguei. Tudo bom? Bem, você? E aí? Vou interromper a gravação de hoje. Tudo bom, Lívia? Essas duas gatas aqui, ó, são as protagonistas do quadro Viva Bonita. Vou passar pro lado de cá que tá mais bonito aqui. Pronto pra conversar melhor pra vocês. E, gente, vim aqui pessoalmente conversar com vocês e olhar de perto. Sabe por quê? O salão é maravilhoso. É lindo. Quem tá em casa, quem tá lá em São José do Rio Preto, vê e realmente, baba, além dos trabalhos que vocês fazem que são sensacionais, aqui o espaço é muito gostoso também. Então, quer dizer que é aqui que vocês gravam, me contem. É aqui que tudo acontece. E como é que começou tudo isso, hein? Ah, começou com um amigo nosso que trabalha no SBT. Ele queria dar uma, um up, assim, incrementar com o quadro de beleza, nos procurou. E aí, a gente adotou a ideia. porque eu acho que é uma forma de mostrar o trabalho, desmistificar alguns assuntos, né, Lívia? E como é que foi a primeira temporada pra vocês? A primeira temporada foi muito legal, assim, a gente começou com um pouquinho de medo, né, de não ter, assim, aquela aceitação das pessoas. Será que vão achar legal? Será que não vão achar legal? Escolher os temas certos. Mas eu acho que foi bem bacana e em especial com as três meninas que a gente fez a transformação. Acho que foi uma coisa bem emocionante, bem gostosa. A dona Lena foi uma querida, né, porque a gente, além de mexer com a parte externa dela, a gente conseguiu dar uma melhorada no interior que ela estava super precisando e isso é muito gostoso. Eu acho que esse é um dos papéis principais de quem tem um espaço de beleza, não é? É cuidar da parte de dentro também, de quem vem até vocês. porque realmente é gostoso. Quando a gente vai, né, no salão, a gente relaxa, a gente conversa, a gente espalhece e a gente sai se achando muito mais bonita do que em trono. É que o salão é praticamente uma clínica de psicólogos dispersada, que a pessoa sai daqui. Muitas vezes ela sai daqui com outra... Outra energia. Outra energia. Na verdade, a gente deveria levar o nome Doutores da Alegria. Ah, mas com certeza vocês levam. Com certeza, porque as clientes são ciumentas. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui, ó, pra todas as clientes do salão que ajudam, que têm paciência, né, que remarcam o horário aí por causa da renda das meninas. Isso mesmo. Agora, a segunda temporada começa. Tcharam! E aí, já vai começar com muita emoção. Você vai adorar tudo isso que a gente está falando. E o que vocês esperam daqui pra frente pra segunda temporada? A segunda temporada acho que vai ser mais bacana ainda que a primeira, que eu acho que a gente está mais preparada pra mais íntimo da câmera. É, isso mesmo. Mais íntimo da produção de assunto, essas coisas, né, já tem bastante coisa legal. Na primeira a gente procurou mostrar trabalhos, assim, pras pessoas, alguns assuntos que a gente acha que tinham alguma mística em torno, né? Na segunda a gente vai trazer muitas entrevistas. que legal. A gente vai trazer convidados pra fazer essa associação da beleza com a saúde que é a pegada do nosso salão, né, Lene? Sensacional. Só de vocês pensarem em ter um ambiente como esse daqui que nós estamos gravando já demonstra isso. Já demonstra que vai muito além da beleza, né? E é por isso que vocês estão sucesso no SBT e Você. Todo mundo espera pra ver o quadro e, gente, para tudo, viu? Porque, ó, eu vim até a Nassatuba pra falar da segunda temporada porque ela tá demais. Tá gostosa mesmo, tá bonita. E eu vim aqui também pra deixar os meus parabéns pra vocês duas que estão arrasando. Fala muito bem além de excelentes profissionais, viu? Muito obrigada. Vamos chamar a segunda temporada, então? Vamos chamar aqui. Vamos começar, gente. Fica no ar aí e assiste tudo. Tá mara. Olha lá, Viva Bonita pra vocês. Bom dia, Mira. Hoje a gente tá começando a segunda temporada do Viva Bonita. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre muitos assuntos, meninas. Nós vamos trazer vários convidados, vamos falar de nutrição, corpo, cabelo, pele, enfim, tudo aquilo que nos interessa, né? E o assunto de hoje é Biomedicina Steak. Nós vamos tirar todas as dúvidas. A Biomedicina, gente, é mais conhecida pelos analistas laboratoriais. Então, todos aqueles exames que a gente faz pro laboratório, colher exame de sangue e tal, o Lauro, quem faz é um biomédico. Mas, existe o biomédico, esteta, e a Larissa tá aqui pra falar sobre isso, né, Lívia? Nós temos algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar de quê, Lívia? Micro-agulhamento. Micro-agulhamento, ele tem, as pessoas têm várias dúvidas sobre ele e têm muito medo, né? Porque sangra um pouquinho, as pessoas têm medo de doer. Então, hoje a gente tá aqui pra tirar essas dúvidas. Tem algumas celebridades, gente, que fazem o micro-agulhamento. Eu vou citar três delas, porque são três muito conhecidas. Kim Kardashian, Gisele Bündchen e também a Luciana Gimenez. O micro-agulhamento é exatamente o quê, Larissa? O micro-agulhamento, ele é um rolo que contém centenas de micro-agulhas. A intenção dessas agulhas é fazer micro-lesões na pele, que vai aumentar a absorção de medicamentos e vai estimular a produção de colágeno. A gente trata flacidez facial e corporal, estrias, cicatriz de acne, alopécia, queda de cabelo, né? Então, assim, ele tem uma gama muito grande. Manchas, poros dilatados. Ele é uma ótima opção pra tratar melasma, porque ele não corre o risco de dar um efeito rebote e piorar a situação do melasma. Então, a gente faz o micro-agulhamento e depois usa medicamentos na pele ou no corpo, na região em que a pessoa tá fazendo. Como a gente fez os furos, esses medicamentos aumentam a absorção deles. Então, o resultado é mais satisfatório ainda. Mas só o micro-agulhamento em si, ele já tem um resultado muito legal, porque ele já estimula a produção de colágeno. Uma pessoa, eu tô falando da minha idade, tá, gente? Porque, gente, da minha idade tem muita curiosidade sobre procedimentos rejuvenescedores. eu particularmente morro de medo de procedimento de corte, cirurgia plástica. Tenho medo. Eu acho que tem uma porção de gente que também tem. Tem gente que vai pro cirurgião plástico como se fosse pro supermercado. Eu super tenho medo. Mas também tenho vontade de ficar melhor. Né? Então, uma coisa que me incomoda um pouco é a perda do contorno do rosto. Eu acho que uma mulher de mais de 50 anos como eu, você já sente essa perda. Você acha que o microagulhamento ajuda? Ajuda muito. A partir dos 25 anos a gente já começa a perder a produção de colágeno e a produção de ácido hialurônico. Então, começa a ter a flacidez facial. O microagulhamento, eu tenho casos de clientes que mudaram o formato do rosto depois do procedimento do microagulhamento. Qual é a preparação e qual é o pós? Bom, o roller ele é descartável pra cada cliente e pra cada sessão. O preparo da pele. Não precisa de um preparo específico porque a gente precisa estar com a pele limpa, desengordurada pra iniciar a sessão do microagulhamento. Porque como ele é invasivo, a nossa pele tem que estar bem limpa pra não ter proliferação de bactérias e poder causar uma infecção. E o pós? O pós é super tranquilo. A cliente ela não tem que estar em repouso. Depois do procedimento, ela só vai ficar com uma leve hiperemia na pele, a pele um pouco avermelhada e é vida que segue normalmente. Pode voltar pras medidas. Pode voltar normalmente. E tem alguma contraindicação? Às vezes, não sei, né? A pessoa tem, sei lá, problema cardíaco. Não. Você vai saber, né? Existem contraindicações. Por exemplo, assim, uma paciente que faz o uso diário de antiinflamatórios, ela não é aconselhável a fazer o microagulhamento porque a gente provoca uma inflamação pra produzir colagem. Se ela tá usando antiinflamatório, o meu resultado vai ser bem menor porque enquanto eu tô inflamando, ela tá tomando antiinflamatório, não vai produzir colagem. Pessoas com problemas cardíacos, que tem lesões na pele, acne ativa também não pode realizar o procedimento, com câncer de pele também não pode utilizar. O ideal, então, é fazer uma avaliação com o profissional. O telefone da doutora Larissa tá aparecendo aí embaixo pra que vocês possam tirar maiores dúvidas, agendarem a consulta de vocês. Muito obrigada, Larissa. Obrigada a vocês. E até a próxima. Hoje eu vou falar pra vocês sobre iluminadores. Como usar, quando usar, que tipo usar. Se você tem a pele madura, o ideal é largar de lado, mas se você faz questão de usar, usa só um pouquinho e prefira os líquidos. Eles vão mostrar menos as imperfeições da pele, como as ruguinhas, as marcas de expressão. Se você tem a pele mais jovem, você pode escolher em creme, líquido ou em pó. Eu indico pra passar um desses dois pincéis. Esse aqui, que é o vassourinha, eu indico pra passar o em pó. Você pode passar aqui, no nariz, no queixo e um pouquinho na testa. Se você tiver preferência por iluminador em bastão, ou líquido ou em creme, eu indico o Dual Fiber, porque ele vai dar um acabamento mais bonito, mais suave, vai ficar bem legal. Agora, cor do iluminador. Existem iluminadores que são transparentes, que realmente eles só expressam a luz do produto. E existem iluminadores com cor. Se você tem a pele negra ou bronzeada, escolha os iluminadores dourados, sempre. Nunca você vai usar o transparente ou o branco, porque não vai ficar legal. Se você tem a pele branquinha, já é o contrário. Dispenso o dourado ou o rosado e sempre o transparente. agradecendo a culote por esses looks lindos que estamos hoje. Show de bola, além de super dicas, sempre muito emocionante. Um beijo para as meninas. Adorei ter conhecido o salão. Vocês são super profissionais. É um prazer tê-las aqui com a gente. E agora é a hora do beijo da mira para acabar o programa. Bom dia, eu sou o Marcos de Bernardes. Abraço a todos. Um beijo para você, Marcos. Mira, bom dia. Vejo todos os dias o seu programa. Tenho 21 anos, sou casada há 3 anos e há 8 meses consegui comprar a minha casa própria em Birigui. Muito bem. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu sonho. Agora a Flávia, de 21 anos, perguntou se é melhor um imóvel na planta ou um imóvel pronto. Como eles disseram aqui, Flávia, depende muito do seu investimento, o que você está pensando para a sua vida. Fala com o corretor que eles informam você direitinho. Um beijo para todo mundo da cidade de Birigui que está mandando um monte de mensagens. Estou adorando o programa de hoje, Mira. Aqui é a Paloma de São José do Rio Preto. Um beijo para você, Paloma. Obrigada, viu? Boa tarde, sou de Panorama. Meu nome é Valdirene. Manda um beijo para a gente porque a gente gosta demais do seu programa. Um beijo carinhoso para você. E olha só, mais beijo para a Andressa de Panorama. Beijo para todo mundo que curte o SBT e você. a partir de segunda-feira, a partir do meio-dia é o nosso encontro. Combinado? Então agora fique com Deus e continue na programação do SBT Interior. Beijo, fui! Tudo é estranho.